A CIDADE NO BRASIL 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 O Sporting com problemas ao nível do seu plano esquerdo em termos de cobertura quer a meio campo quer na defesa meio campo a não fazer as obras suficientes a não fechar e o Benfica a fazer sair Vitor Panera naquele plano O Sporting não tirou para já neste fase inicial da segunda parte partido da sua substituição tirou sim o Benfica retirando um lateral o Sporting seu espaço ao seu corredor lateral esquerdo a nível do meio campo a sobra a articulação não se fez da melhor forma e o Benfica fazendo circular o seu jogador mais à direita que Vitor Panera acabou por concluir um bom lance de contra-ataque para o quarto gol Benfica com todos os seus jogadores em aquecimento como viu há pouco Panera parece recuperado e preocupação na face do professor Carlos Queiroz a perder em casa 4-2 frente ao seu rival sempre Capucho funciona mais como lateral esquerdo agora nesta segunda parte é um jogador que fecha o Benfica por seu turno a fechar melhor no meio campo e portanto impedindo o Sporting de manoeuvrar e articular tão bem a sua dinâmica atacante a partir desta zona do terreno o Marcelo estava perto viu bem o lance batido agora o Benfica com o corredor lateral direito não está ninguém em lateral esquerdo do Sporting João Pinto na condição ainda com a bola entra já na área vai meter para o leite agora tem que ser esse pode marcar João Pinto 5-2 para o Benfica erro tático do Carlos Queiroz e João Pinto continuando de facto a escrever uma noite de grande talento é isto o Sporting o Benfica o Benfica Sporting normalmente tem um jogador o talento Isaías com o seu pé esquerdo isolado a fazer o segundo golo a pisar depois do act-trick de João Pinto na primeira parte erro tático de Carlos Queiroz na saída de Paulo Torres sofrendo dois golos pelo flanco de Paulo Torres sem cobertura a meio campo o Benfica a explorar no contra-ataque com João Pinto a liderar e a pontear tudo o que é futebol do Sporting do Benfica bom Carlos Queiroz vai tentar remediar e vai colocar em campo o Benfica primeiro posto bem coberto do Sporting para o Sousa Paneira a sair para o contra-ataque agora pelo flanco esquerdo 3 para 1 3 para 1 superidade numérica completa para o Benfica recuperando agora Paulo Ailton está sobre a sua esquerda Isaías a aparecer do outro lado Paneira demorou muito tempo e agora o futebol Isaías entrava pelo lado contrário Paneira tentou o golo quando tinha um movimento de 4 jogadores para poder fazer a entrega e o passo sai Jordanoff entra Poejo na equipa do Sporting portanto o Sporting a disputar a substituição Pacheco a intervalo com o lugar de Paulo Torres Poejo agora ao quarto de hora da segunda parte para o lugar de Jordanoff Figo sobe Poejo fica no miolo Capucho mais como lateral esquerdo o que é fato é que o Sporting assim fica só com ponta de lança não sabemos qual vai ser a orientação do Queiroz à falta de Abel Xavier sobre o Figo não sabemos qual a orientação tática do Carlos que está a perder por 5-2 se é segurar e não tentar perder por mais ou se é de facto desenvolver um bola ao nível dos seus médios para a penetração mas penso que aqui está a dar vantagem à defesa do Benfica vamos vamos mostrar primeiro quarto de hora cumprido 5-2 sigo 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 a subir mais para o lado de Jorge Cadete estamos a observar isso Valde Progmato Olá e de facto Figo vai subir e vai funcionar como um médio de ataque mais do lado direito vai ficar mais perto de Jorge Cadete Valakoff também vai subir talvez um pouco mais e temos aqui Sporting com 12 remakes fez 2 golos o Benfica com 7 remakes marcou 5 golos Pacheco Capuz fazendo o lado esquerdo todo do Sporting agora já que Pacheco vem mais para dentro do terreno joga nas costas de Figo e Jorge Cadete ou de Figo ou de Falakoff e Jorge Cadete depende do jogador que fica colocado ao lado do contra-de-lanço e aí vai recomendando calma aos seus jogadores enquanto na bancada dos adeptos do Benfica aquela que grita mais neste momento se grita só mais um e a verdade é esta o Sporting a perder por 5-2 a minha equipa de braça enfim vai lutando com o seu brilho profissional o que é fácil agora o Benfica controla toda a ação dentro do campo embora o Sporting tenha a bola mais tempo em seu poder o Benfica vai portanto o desfato aqui está o Sporting marca o avanço de bola parada aí está o Sporting sete cantos para um do Benfica o outro ataco João Pinto vai se desmarcar 3 para 2 exato aí o outro vai sair agora espera o atentamento dos seus companheiros deixa não, não deixou vai entregar para se levar o Sporting já se recolocou todo na defesa Isaías vai tentar o remate show bem ali Nelson recuperação do Pacheco o Sporting pode sair o Pacheco demora muito tempo é muito lento Abel Xavier cortou Helder João Pinto Stefan o Sporting o Kennedy o Sporting o Nelson o Nelson o Nelson mais rápido em sequência o Kennedy Abel Xavier melhor entrega para João Pinto para embarcação aí ele também na meia-direita isso aí deixando de passar entrando e agora o Leymahí salvou o sexto golo João Pinto grande defesa da Maíra ainda João Pinto a linha a bola já estava fora Boa volta a porta a presença é Helder contra contra-tá Victor Paneira João Pinto é quem está mais para diante Helder vai integrar-se agora no movimento atacante vai sobre o plano direito o tal que não tem cobertura João Pinto no eixo Hilton do lado contrário Helder vai meter para Paneira e para ela é incrível não é incrível não é incrível a vontade ela subiu na superidade numérica para o último tempo do terreno para os seis dois a meia hora da segunda parte o que eu vou dar os braços para os seus jogadores é a folhada ela ficou lá a boa permuta entre elgar e paneira deixando planeira a vontade planquear tudo na linha depois com mandar regra amortecendo para elga era um jogador que vinha no espaço que tinha ido à frente para criar a sua superioridade numérica era mais um e apareceu a rematar com esse caso ela era sair com pezinhos do ano calma e palatinamente a bomba mas bem organizado este movimento por banda do ataque do benfica 6-2 a meia hora Tony quando foi o golo olhava para o banco e sabia vou-me embora vou-me embora e agora vai chamar o suplente Tony tem destas vontades quando está a ganhar por muitos como está a perder erro tático de carlos queiroz e o suporting e o suporting humilhado em sua casa exato noite de gala de joão pinto erro tático de carlos queiroz casaram-se neste suporting benfica um suporting benfica com golos com cor jogo aberto 8 golos num clássico quem pensei bom e há muitos adeptos do suporting que já começam a sair do estádio José de Alvaro 14 minutos para jogar 6-2 1 4 4 que era disso Ailton estava a parte do jogo bem afinalado porque calma bom Pacheco entrou nesta segunda parte e ainda não fez nada é andado completamente perdido fez um centro aos 2 minutos diga-se numa posição de 1 aí está o Luyagos vai entrar o o o o o a padeira padeira espero bem porque aí o seu foco do passe está a ver o que tem rodado de Com menos de um homem na defesa de raiz O Benfica explorou com arte e engenho Essa situação Falta de coelho sobre João Pinto E é o João Pinto que vai sair Exatamente O Iago Esperança João Pinto a ser cumprimentado por Kennedy Foi a estrela da noite A grande figura deste jogo Melhor homem em campo E agora muita possibilidade Muita demora na substituição João Pinto continua em campo O árbitro não autorizou ele Morçal considera canto E dá indicações para a substituição do Benfica Bom, e o canto está precisando Agora aqui, não Ele terá marcado o canto E agora, aí está João Pinto O grande senhor do jogo A abandonar cerca de 11 minutos do final A entrada de Riáguas Que vai recuar, segurar a bola Portanto, o Toni aposta mais no segurar Do que no sair no contra-ataque Seria César Brito E vimos Carlos Queiroz É dos parabéns da João Pinto Exato É um desportista Carlos Queiroz Porque o fato de João Pinto Foi a grande figura deste jogo E o Benfica deve-lhe avisar Dizia eu Se há observadores estrangeiros Esta noite aqui no estádio José Alvalado Para observar Entre eles homens da Juventus do Turim Provavelmente, sem sombra de dúvida A votação de João Pinto Subiu muito no mercado internacional Moramente no mercado italiano A participação do homem do Sporting Capuzco Capuzco que perdeu muito pogor Quando teve que ter mais descaído no lado esquerdo Foi para o lateral esquerdo De ritmo, foi de facto, um corredor a ver Tico Paulo Cosa Nelson Carlos Queiroz já está um pouco desesperado Subar Fennet Eldr Fennet Eldr 30 segundos para os 90 Por não ser provável Que o árbitro António A invasão Ainda se ter dado desconto A partida esteve interrompida Duas a três vezes Neste segundo tempo Referir De facto Numa contabilidade final Que o Sporting Estou bem Seu expressão A este vão começar Com um golo Logo aos sete minutos Por intermédio De Jorge Cadete Sporting Mostrou Iniciativa de jogo Iniciativa atacando Consistência no seu futebol O Benfica que apareceu preso de movimento Bastante laço no nível da defesa E com bastante má articulação no meio campo Principalmente na situação de cobertura Com saídas externas do contra-ataque Acabaria por ter em João Vinte De facto a sua grande figura Que acabou por resolver a questão a seu favor Um golo monumental Deu a igualdade Depois O Sporting continuou ainda Chegar à vantagem Com primitividade Da defesa do Benfica Portanto dois lances de bola parada A darem dois golos Aliás Três golos do Sporting Porque O grande finalidade O sete golos De grande finalidade Também lançou de bola parada O Benfica Acabaria por chegar Também à igualdade De novo por João Vinte Com um novo golo De grande qualidade Um lance De índole individual Do bicampeão do mundo do Benfica João Vinte Ainda na primeira parte Chegou À vantagem Através de um lance de bola parada Benfica que normalmente Não tira rendimentos Desses lances Desses a projetividade Muito bem Com Paneira A sair à linha A cruzar Isaías Atleticamente A entrar no segundo posto E João Vinte Depois Da bola amortecida A executar O capriciamento Para o gol E cartão amarelo Para Capuche Por falta Sobre Vítor Camus Segunda parte Ter tático De Carlos Feroz Na ânsia De colocar mais um homem Com possibilidade De atacar Retirou um defesa E acabou o jogo Acabou de tirar partido E marcou mais três gols A reportagem Com o Miguel Barroso É a festa É a festa do Benfica Para mim 6-3 Nunca pensou Há uma vez Pensou que tivesse De sair daqui Com este resultado Eu queria entender Esta situação Eu sabia que era Um resultado Muito tipo De um jogo Difícil Um adversário Difícil E pronto Penso que merecemos Aquilo que aconteceu Aqui hoje Tony Tony Cumprimento-te agora De Carlos Queiroz E de Tony Também Costa Mas tentar Manter esta Tentar falar ainda Um pouco com Tony Tony O Benfica tem O campeonato de ganhos Com esta vitória É o pôr em ganho São três pontos É No início da segunda volta Tínhamos seis E três pontos E toda a gente Quis dizer que o campeonato Está a ganhar Está muito longe De estar a ganhar Tony Sente-te também Hoje com esta vitória Que mostrou alguma coisa A alguém Não Eu acho que É importante É que nós Tenhamos esta atitude Acho que é o mais importante Muito obrigado Tony E o técnico Da equipa vencedora Deste jogo O Benfica Venceu por seis Três Um resultado Anormal Para um jogo Como este Mas uma grande vitória Do Sporting Foi o Benfica No estado de Alvalade Com o Sporting Clube de Portugal No jogo dos jogos Neste campeonato De 93 e 94 O Benfica Uma grande vitória Uma vitória expressiva O Benfica Não tem o campeonato de ganho Obviamente que não O campeonato Só se contabiliza No final Mas deu um grande passo No sentido De poder vir A reconquistar O título O Benfica Portanto A avançar E com uma excelente Procesão No qual Mini campeonato Entre grandes Só empatou Nas andas Só perdeu um ponto Direto ao ponto O Porto Faltas oito Do Sporting 16 do Benfica Fora do jogo Mais dois milhões Cinco para três Do Benfica O Sporting Produziu de oito Pontapés de canto Para um do Benfica De sete livres Para dois Do Benfica E o Benfica Produziu Aí um golo E o Sporting Também Quanto a remate Vinte do Sporting Três golos Quanto a remate Do Benfica Onze Para o Benfica Seis golos Tempo de posse De bola Vinte e nove minutos E trinta e seis segundos Para o Benfica Cerca de vinte e três Para o Sporting Cerca de vinte e três Para o Benfica Aliás Este tempo de posse Bola mais naturalmente Pela produção Do Sporting Ao nível da primeira parte Agora Para o telespectador Foi um bom jogo de futebol Foi um jogo Com muitos golos O que é de facto Sempre importante Seis três No Seis três No placar Vamos agora À cinco de outubro Mas Vamos cá regressar Um pouco mais tarde Então Até já Trinta e cinco de outubro 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 Trinta e cinco de outubro